Com a palavra o vereador Marcos Santana. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, aos funcionários dessa casa e aqueles que nos ouvem através do canal do YouTube, uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o professor Raimundo, que está sempre aí. E a pastora Bruna, esposa do pastor Israel, também está presente aí. Uma satisfação. Eu queria cumprimentar o Bocardo. O Bocardo, eu falei com ele várias vezes. Já haviam pedido até com relação à sinalização de solo lá na Estação Cultural, onde é feito o exame de carta. E estava bem apagado e tal. E eles fizeram agora. E quero agradecer. Também ao Lucas Tofete, falei com ele. Ali no Mariana, aquele Sansão do Campo ali e tal. Ali, os moradores reclamando, porque à noite ali é um perigo. A pessoa se esconde ali. Eu sei que eu falei com ele rapidinho. Ele já entrou em contato com os proprietários. E resolveram o problema. Eu queria comentar também a respeito do caso. Parabenizar o prefeito por essa parceria com a faculdade claretiana. Atenderam, disse que é a melhor idade, dos 60 aos 95 anos. Acho que são 280, 287 inscritos. 270, mais de 500 inscrições foram feitas. E o prefeito ali, na oportunidade que teve, disse que a intenção, a partir do ano que vem, é melhorar e abrir as vagas para aqueles que necessitam. Eu queria também aqui fazer um comentário a respeito. Até, não sei se o Laércio está ouvindo a sessão dessa tarde. Eu falei com o prefeito. Falei com o vice-prefeito, que é o doutor Ricardinho. Nós ouvimos aí falar do mutirão de cirurgias. E eu tenho encontrado várias pessoas. Não sei, assim, se esse negócio realmente está caminhando. Porque tem pessoas, que a gente entende, que fazem três anos que estão aguardando uma cirurgia. E eu passei para o prefeito, falei com o Ricardinho. E se o Laércio estiver ouvindo a dona Isabel... A Isabel, ela sofreu um acidente recentemente, que foi o ombro, e precisa de uma cirurgia. Mas o Laércio faz três anos que está aguardando. E a base de morfina encontra aquele moço na rua, eu fico, meu Deus do céu. É porque, poxa vida, isso é uma escravidão. O camarada fica três anos necessitando de uma cirurgia e outra. Diz que já foi passada de cirurgia. Aí chegou lá, olharam, falaram, está faltando um exame, levanta e vai para casa. Agora voltou lá para o hospital, diz que falta uma platina, não sei das quantas. Lá que o hospital não tinha, volta para casa. Então, eu gostaria que desse uma atenção. E, sabe, eu estou aqui aguardando. O Laércio está lá aguardando, a dona Isabel está aguardando, porque nós estamos acreditando que esse multirão de cirurgia, que é promessa aí, vai funcionar. E muita reclamação com relação ao UPA. Eu estive no H.E. com a minha esposa, foi fazer um exame agora, eu cheguei às seis e meia da manhã lá, e saí às seis e meia da noite, vinte para sete. E eu fiquei observando o atendimento daquelas moças ali. Cada um que chegava, bom dia, boa tarde, como vai, tudo bem. Tinha uma criança, a moça brincava, eu passei o dia ali, observando aquilo. Só que a reclamação do nosso UPA aqui, eu já falei aqui, poxa vida, não sei o que custa para o município colocar lá um guarda municipal, melhorar o aspecto daquilo, porque o camarada já chega ali e não está bom. E chegar num ambiente daquele com um cachorro lá dentro, um monte de casinha de cachorro na porta, não tem um guarda. Eu tive uma sobrinha minha que deu plantão aqui, um dia ela falou para mim, falou, tio, eu não volto mais aqui, porque na madrugada são dependentes químicos que a gente atende, a gente corre o risco ali de um elemento desse, arrancado um estilete de alguma coisa, e estamos colocando a nossa vida em risco. E citou vários municípios aí, bem menor que Batatais, que olha que tem guarda, a limpeza, rapaz, é excelente, tem um papel higiênico, tem um copo para tomar uma água, e outra, rapaz, Batatais não é diferente. Nós temos uma cidade abençoada por Deus, né? Nós temos um título de cidade turística, que muitos municípios gostariam de ter, nós somos privilegiados, a quantidade de recursos que está chegando para a nossa cidade é motivo de fazer festa, rapaz. E as coisas assim, essa amorosidade, parece que sabe, eu não sei, rapaz, não vai. Isso eu estou falando, não é que eu sou contra, não. Se tem uma pessoa que torce pelo prefeito, dá certo, vem para uma reeleição, porque é um moço novo, está com todo o gás. Mas, poxa vida, aí a população fica, pô, rapaz, você está sendo omisso, você não está falando, você não sei o quê. Pô, mas não é. A gente está ali, seguindo o curso, sabe mesmo? O ritmo da banda, sabe? Esperando que realmente as coisas aconteçam. Porque, sabe, eu não estou para vir contra prefeito, não. Eu sei que ele é bem intencionado, tem trabalhado, rapaz, esse caso e ontem, aquela multidão de gente. Eu fiquei emocionado com aquilo, com uma conquista, sabe? Um projeto que estava parado e o prefeito aí fez uma promessa de campanha e se tornou realidade. Você vê os nossos idosos, os nossos velhinhos, todo mundo feliz e contente. Poxa vida, eu estou na torcida. Se tem alguém que torce por Batatai, sou eu. Só que não pode, gente. Deixar nós, vereadores, nessa situação. Nós precisamos do respaldo, da retaguarda do município. Sabe, eu mandei, eu estou aqui aguardando estar ali no meu celular, mandei os exames, mandei tudo. Poxa vida, dê uma atenção para a gente. Olha, Marcos, não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Mas o mês que vem, você pode ter certeza que as coisas vão acontecer. E eu vou levar para aquele que está necessitado lá, que está precisando dessa cirurgia, essa notícia. E pode ter certeza que ele vai receber de coração aberto lá e vai ficar feliz e contente. Porque, meu amigo, enfermidade não é fácil. O camarada numa cama e sofrendo, e tomando morfina, esperando um telefone, e falar, olha, rapaz, deu certo. Poxa vida, nos ajuda. O que eu peço aqui é a compreensão da administração, Secretaria da Saúde. Eu acho que precisa se empenhar mais. Nós passamos um momento aí de pandemia. Foi brilhante, foi brilhante, foi brilhante. Vacinando, a faculdade fez parceria com o município, fila de gente, vacinou todo mundo. Mas agora, o curso, ele continua. As pessoas necessitam, meu irmão, do remédio, do atendimento, de excelência. Batatais é uma cidade abençoada por Deus. E o que está faltando é apreço, dedicação de muita gente. Meu muito bem.